Páscoa 2021. No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um recurso pedagógico para trabalhar a temática Páscoa e ainda trabalhar coordenação motora fina. Então fique comigo até o final para não perder nenhum detalhe. Esse recurso é um recurso muito simples com materiais que todos nós temos na nossa casa. E já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. E se você está procurando atividades prontas para imprimir com a temática Páscoa, vou deixar o endereço de nosso blog aqui na descrição. Bom, esse recurso que eu vou ensinar você a fazer é uma atividade de levar o coelho até a toa. Só que ao invés de fazer isso no papel, com giz, canetine, eu vou ensinar de uma forma lúdica, de uma forma brincando, tá? É uma atividade de alinhar. Bom, para fazer essa atividade, você vai precisar de um pedaço de papelão, eu tô utilizando uma caixa de sapato, né? A tampa da caixa de sapato, eu arranquei as laterais e ela ficou assim, de uma folha branca ou colorida ou de capulina, né? Para encapar aqui na nossa a nossa caixa. Você também pode pintar, se você tiver guacho, se tiver giz de sereira aí na sua casa, você pode pintar também. Você vai precisar de barbante ou lã, um palito de picolé ou palito de fósforo, tesoura, cola, tiras de papel colorido ou branco, tá? Vai ser a nossa casinha, que vão ser as nossas tocas, né? Nossas casinhas. E para deixar tudo mais bonitinho, o nosso coelho. Então, o primeiro passo, né? Recortar a caixa. Depois de recortar, você vai colar a folha branca ou a folha de cartolina aqui. Como eu já disse, você também pode estar pintando com guache ou com giz de cera e lápis de cor. Se você não tiver a caixa de sapato aí na sua casa, você pode utilizar cartolina ou folha branca. Você faz... Na verdade, nós estamos construindo aqui a base do nosso jogo. Então, você pode fazer com o material que você tiver aí na sua casa. Eu tô fazendo com papelão, para que o papelão fique... Porque o papelão, ele fica mais durinho o nosso jogo. Agora, eu vou preparar o nosso barbante. Então, eu vou pegar o palito, vou pegar um pedaço de barbante, recorto. Aqui tem mais ou menos um ou dois metros de barbante. Vou pegar o palito, vou enrolar o barbante aqui na porta. O palito, ele vai ser o nosso guia. Então, é o palito que vai levar o coelho até o outro lado, né? O palito que vai passar pelas casinhas. Se você não tiver palito de pipolé, você pode utilizar o palito de fósforo ou palito de dente. Aí, no caso, você vai ter que fazer um amarradinho colofando o durex, né? Pronto. Está pronto o nosso palito. Vou deixar ele aqui reservado. E agora, eu vou colar o coelho aqui na nossa base. Vou colar mais ou menos aqui. O coelho é só para dar uma infectada, uma ilustrada. Se você não tiver impressora aí na sua casa, você pode desenhar bem bonito, recortar e colar. Olha aqui, sim. Então, colei o coelho aqui. Agora, eu vou colar as casinhas. Como eu vou fazer as casinhas? Você vai pegar a tira de papel, vai dobrar no meio, né? Eu vou fazer tipo uma pulseira. Cola aqui. E cola no tabuleiro. Você pode fazer quantas casinhas você quiser. Pode fazer casinhas de tamanhos diferentes. Pronto. Pronto. E está pronto o nosso recurso, nosso jogo. Agora, é só pegar o palito aqui que você amarrou, o barbante, e passar o palito pelas casinhas. Levando o coelho até o outro lado. Olha que legal e que divertido. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Um beijo e até os próximos vídeos. E se você está procurando planejamento para o dia da Páscoa, acesse esse vídeo. Lá temos um planejamento completo com atividades. Confira os próximos vídeos e continue assistindo o Cantinho do Saber. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.